Gente, a história é a seguinte, primeiramente, boa tarde a você que está chegando aí nesta live, estamos aqui ao vivo na avenida Arquelaude Almeida Torres, trecho que liga centro aos bairros de Araucária. Nós vemos, podemos ver aí nas imagens o SIAT, ali mais à frente o corpo de bombeiros, guarda municipal, trânsito também já por aqui e agora eu vou virar a câmera, você vai ver aí um veículo totalmente destruído, olha a situação que está esse veículo, é totalmente destruído. Aqui mais ao lado, aí parte do rodado do veículo, um acidente realmente feio, né? Eu não tenho ainda informação de como isso aconteceu, de como aconteceu esse acidente. Estou chegando agora aqui no local, aqui nós temos a parede de um imóvel bem danificada, destruída também praticamente. Este prédio aí é ocupado pela Prefeitura Municipal de Araucária e eu vou girando aqui a câmera para a gente tentar entender o que aconteceu aqui nesse local, né? Provavelmente a vítima ou as vítimas desse acidente estão lá dentro do SIAT recebendo aí os primeiros socorros, mas o fato é que é um acidente dramático, né? Uma situação muito complicada. Não tenho ainda informação do que aconteceu, vou ver com quem eu falo aqui para a gente obter informação. informação. A informação. Tchau, tchau. Bom, gente, vou continuar por aqui, girando aí as imagens. Por enquanto não tenho informação, absolutamente nada do que pode ter acontecido. Não tenho informação do que aconteceu. De acordo com o relato de algumas pessoas, este veículo trafegava pela Arquiláudia Almeida Torres, sentido bairro, provavelmente numa velocidade estimada, né, diante dos estragos. E ainda dando conta das informações, ali à frente há um veículo Meriva, né, as informações que obtive até o momento é de que este veículo aqui, não consigo nem saber que veículo é esse aí, acho que é um Santana, né, ele acabou batendo na traseira da Meriva, perdeu a direção, o motorista perdeu a direção, bateu aqui na porta deste prédio, um prédio ocupado pela prefeitura, e rodou e foi parar ali em cima da calçada. Danificado dessa forma aí, totalmente destruído o veículo. Olha só que situação. O condutor havia, ainda de acordo com as informações, são informações preliminares, viu? Havia apenas uma pessoa dentro do veículo, o condutor, né, o motorista do veículo. Ele está sendo atendido aqui pelo SEAT, enquanto isso eu vou girando a câmera aqui para você ver a situação que se encontra o veículo. Pô, vamos tentar conversar ali com o pessoal do SEAT, olha só a situação que ficou o veículo. Completamente destruído. O banco do motorista, ali caído do lado, sem o volante do carro, inclusive. É, o carro totalmente destruído. Olha a situação que se encontra esse carro, né? A vítima, o condutor, no caso do veículo, está dentro do SEAT, e eu vou deixar a imagem meio de longe, até para preservar ali a identidade da vítima. Não tenho informação ainda do estado de saúde da vítima. Vê se eu consigo conversar com alguém do bombeiro aí. Bom, gente, eu estou aqui com a gente do bombeiro, Raimonde, vamos conversar com ele. Soldado Raimonde, o que aconteceu aí? Já tem ideia do que aconteceu? E como está o estado de saúde do condutor do veículo? Tudo bom, boa tarde. A vítima, pela cinemática do acidente, ela é considerada uma vítima grave, mas pelas lesões dela, uma vítima código 2. Ela está com contusão em tórax, uma possível fratura de patela direita, região patelar. Pela cinemática do acidente, são poucas lesões. A vítima, graças a Deus, foi protegida por Deus mesmo. Você tem o nome da vítima e se é morador de Araucária? Idade? O primeiro nome é Gabriel, 19 anos, não sei se é morador ou não. 19 anos? Novo, hein? É novo, aham. E o que aconteceu? Ele conseguiu falar com vocês? Ele perdeu o controle do veículo? Alguma informação nesse sentido foi passada por ele, através dele, para vocês? A gente não chegou a apurar os fatos ainda, somente atendemos a vítima. Essa parte do acidente de trânsito fica com a parte da Polícia Militar e Guarda Municipal. Bom, mas nesse momento o que mais importa, então, é a condição de saúde dele, não é tão ruim assim? Isso, isso mesmo, graças a Deus. Nossa, a gente está indo para o trabalhador com ele. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Bom, então está aí, gente. Olha, uma fala rápida aí, uma gentileza por parte da equipe do SEAT, nos passando essas informações. E essas informações, obviamente, repassadas através do Face da Rádio Gralhas UFM, até porque se tem algum parente desta vítima, vendo aí, presenciando toda essa situação através do Face, já pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Até porque o estado de saúde da vítima não é crítico. Agora, a ambulância se desloca rumo ao Hospital do Trabalhador, conduzindo a vítima para ter a sequência no atendimento, né? Mas, gente, o cenário é esse daí, ó. O cenário feio, um veículo totalmente destruído, né? Totalmente destruído. Olha a situação. O veículo chocou-se com a parede deste prédio ali, que você vê, ó. É um prédio ocupado pela Prefeitura. E esta aqui é uma das principais vias de acesso aos bairros aqui da cidade de Araucária, Avenida Arquelaude Almeida Torres. Desde o momento, a avenida está bloqueada, né? É sentido o bairro. Então, motoristas que saírem do centro e, porventura, estiverem vendo esta live, procurem um caminho alternativo, porque a avenida está 100% bloqueada aqui, né? É por conta deste acidente e não tem previsão de quando eles irão desbloquear a via. Provavelmente, neste exato momento, até porque a vítima já foi conduzida ao hospital, o caminhão do corpo de bombeiros também já deve se deslocar. Lá em cima, a viatura, a outra viatura, o SEAT, né? A ambulância do SEAT do bombeiro também já retornando para a sede. E, pelo jeito, a avenida deve ser desbloqueada. Eu imagino que aqui é o bairro Iguaçu, viu? Avenida Arquelaude Almeida Torres, bem próximo ao hipermercado Condor. É uma avenida onde a velocidade permitida é de 70 km por hora, perdão, 50 km por hora. Agora, gente, pela gravidade do acidente, este motorista, o condutor deste veículo, estava muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, fica aí, olha, a dica, né? Os motoristas, obedeçam as sinalizações de trânsito e, principalmente, a regulamentação da velocidade nas vias urbanas, né? Porque muita coisa pode acontecer quando o veículo está em alta velocidade e o motorista desobedecendo por completamente as sinalizações de trânsito. O final é isso aí, olha, um veículo totalmente destruído. Graças a Deus, o condutor do veículo, de acordo com as informações do bombeiro, não está tão mal. Código 2, né? Código 2, Código 2 não respira cuidados especiais. Já foi encaminhado para o hospital. Eu vou ficando por aqui com esta live, agradecendo você por nos acompanhar em mais este trabalho, através do Face da Rádio Gralhas UFM. Tenham todos uma ótima tarde e, a qualquer momento, nós voltamos com estas ou outras informações. Digo sempre, informações relevantes às pessoas que nos acompanham pela rede social. Legenda Adriana Zanotto